Aqui é o antigo apartamento da Vera, onde mora a mulher do Eduardo. Há uma boa possibilidade dele estar aqui. Vamos. Espere por nós, Ivan. Claro. Ivan, não olhe pra minha filha assim, não em público. Não queira mandar nos meus olhos, dona Débora. Não vou esperar que nos convide a entrar. Já estamos entrando. Fiquem a gosto. Surpresa? Não, não é. Não é surpresa? Quer dizer que sabem o motivo da visita. Claro que sim. Ah, Cristina, acho que chegamos no lugar certo. Onde ele está? Ele quem? Ora, o Rafael, não se faça de desentendida. Não há ninguém aqui, só nós duas. Ora, não minta. Sabemos que este é um lugar lógico para ter escondido o Rafael. Eu vou olhar nos quartos. Não pode entrar assim na casa. Deixa. Deixa ela ir. Deixa. Você não está entendendo nada, não é? Quem não está entendendo nada é você, sua louca. Você pode me chamar de louca. Mas eu vejo mais longe que vocês. Vê? O quê? Você tem medo. Tem medo daquele homem que foi embora com raiva. Ele está sempre perto de mim. Ele quer se vingar. Ele quer que eu encontre as joias. As joias. O que sabe sobre as joias? As joias. As joias são só o começo, Cristina. Esse homem está abrindo o caminho da sua perdição. Mamãe? Não há ninguém lá. O Rafael não está. O que houve? Vamos embora. Não gosto do que essa louca diz. Não gosta de ouvir porque sabe que é verdade. Esse é o começo, Cristina. O começo do fim. O começo do seu fim. Sim. Mãe, ela fala de um jeito. Eu fico com medo. Pois não devia ficar. Ela é louca. O que pode saber? Vamos. Vamos continuar procurando o Rafael. Vamos até a pensão onde mora a Serena. Quem sabe lá tenhamos uma pista. Eu sei que você gosta do seu irmão, mas não pode ficar cega diante dos defeitos dele. Agora ele está o tempo todo dentro de casa, se encontra com a dona Cristina pelos quartos. Eu... Eu... As coisas acontecem. Eu vou aconselhar ele. Aconselhar não adianta. Ai, se eu pudesse eu ia embora dessa casa. Viver aqui virou um tormento. Você não pode ir embora. Eurico. Eu só tenho você. Eu não posso deixar o meu irmão. A única pessoa que pode botar juízo na cabeça dele sou eu. Eurico. Não vai embora. Perdoe-me. Eu não fiz pão mal. Vamos esquecer o que aconteceu. Em nome da nossa amizade. Eu preciso saber onde meu pai está. Logo iremos falar com o Eduardo, Felipe. Mas antes precisamos saber qual é a real situação da empresa. Meu pai é a mais importante. Felipe, se a Serena levou o seu pai, você pode ficar tranquilo. Tranquilo eu não vou ficar enquanto não vir meu pai bem. Eu estou magoado porque eles não me chamaram para ajudar. Certamente eles darão uma explicação a você. Agora, nós temos que tratar da empresa. Felipe, você é filho do Rafael. Não quer deixar o seu pai ter falência. Quer? Eu vou com você. O Ciro vai também.